Um projeto de lei muito suspeito entrará em votação nos próximos dias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se do projeto de lei 4485 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que considera como utilidade pública a ONG Abra Cannabis. A justificativa do projeto relata o uso da cannabis, uma pequena substância dentro da maconha, que é utilizada para tratamento de epilepsia. E na justificativa, o deputado utiliza a ONG, que vem lutando para que pessoas tenham acesso a cannabis de forma medicinal. Porém, o problema começa quando se entra no site da Abra Cannabis. Na aba Somos Nós está escrito, lutando pela democratização do acesso a todas as formas de uso do vegetal cannabis, em especial em suas aplicações medicinais. Ou seja, a ONG Abra Cannabis não luta única e exclusivamente pela saúde de pessoas que precisam usar a substância que consta na maconha, mas luta para que todos possam cultivar a maconha. Outro trecho da mesma aba. A Abra Cannabis defende o direito ao cultivo individual e coletivo que cada pessoa tem de promover sua própria saúde e autocuidado. Ou seja, aprovar este projeto de lei abrirá um precedente extremamente perigoso, já que a ONG não defende apenas o uso medicinal, mas também o uso recreativo. É só ver nas entrelinhas. A ONG defende o cultivo da maconha. Vale ressaltar que a substância cannabis encontrada na maconha, sim, tem seus efeitos terapêuticos. Porém, esta substância deve ser usada de forma exclusiva. Ou seja, ela deve ser retirada da planta para que possa ser manipulada de forma medicinal. Ao denunciar o perigo que pode ser dar a uma ONG com essa o título de utilidade pública, o deputado Carlos Macedo foi indiretamente chamado de extremista pelo deputado Luiz Paulo, que disse ser de centro e não ser conservador. Uma palavrinha para o deputado Luiz Paulo. Ser conservador não é ser extremista. Ser conservador é conservar aquilo que é bom. E até onde nós sabemos, maconha não é uma coisa boa. Então, não queremos conservar.